E o entrevistado de hoje, com a continuação às sabatinas dos candidatos a prefeito aqui das cidades que compõem a do centésima, vigésima, zona eleitoral da comarca de Piuí, é o Antônio Carlos de Mello Toninho Massareco, candidato a prefeito de Capitólio. A Simone Oliveira traz um breve perfil do candidato. Antônio Carlos de Mello Toninho Massareco é economista e empresário, é viúvo e pai de dois filhos. Hoje, aos 71 anos, é candidato a prefeito de Capitólio pelo Republicanos, tendo como candidato a vice o atual vereador de Capitólio, Lucas de Oliveira Silva. O nosso entrevistado de hoje é Toninho Massareco. É com vocês, Paulo e Edgar. 8h43, candidato Antônio Carlos de Mello Toninho Massareco, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui na Onda Oeste mais uma vez. Bom dia, Edgar, bom dia, Paulo. Bom dia, Toninho. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço no seu nome, a Rádio Onda Oeste, por esse convite, para que possamos apresentar o melhor nosso plano de governo. Algumas novidades que ainda foram faladas, aproveitamos hoje para falar. Tá certo, candidato. O senhor coloca mais uma vez o seu nome à disposição da população de Capitólio, assim como foi na eleição passada. O que motiva o senhor a tentar a eleição para prefeito dentro da cidade de Capitólio? Então, Paulo, esse é um sonho que eu tenho já há algum tempo. Me preparei para isso, morei fora de Capitólio, 50 anos, onde eu desenvolvi minha vida profissional, minha vida de empresário também. Tenho muita experiência na área de gestão e quero muito que Capitólio receba as minhas... Que eu consiga passar as minhas experiências para Capitólio, que é uma cidade que eu amo, amo a população, gosto muito de Capitólio. Tanto que eu fiquei 50 anos fora e voltei para morar em Capitólio e investir em Capitólio. Então, eu me sinto muito preparado para realizar esse sonho meu e, se Deus quiser, de todo o Capitólio. Candidato, o senhor traz uma proposta de executar 10 ações em 100 dias de governo, caso seja eleito. Ou seja, 10 ações seriam executadas até o dia 10 de abril de 2025. Nós sabemos que a administração pública tem uma série de ordenamentos a ser seguido, como o processo licitatório, a licitação. Tem ainda o processo legislativo, que todo projeto tem que percorrer uma série de trâmites, discussão e aprovação pelos vereadores. Entre essas 10 medidas, o senhor cita implantar o SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em Capitólio. Em Capitólio, na Vila Santa Clara, Macaúbas e Ponta do Sol. Como que o senhor vai concretizar essa implantação até dia 10 de abril? Então, Edgar, a sua pergunta é muito importante. Quando o nosso TAP10, nós estamos falando em 100 dias. O SAI, aparentemente, é uma unidade complicada de se implantar, mas, na realidade, eu não vejo assim. Primeiro, nós não temos mais contrato com a Copasa. Então, está livre essa negociação. Então, temos que iniciar com um processo administrativo. E isso, em dois dias, você faz uma reunião com a Copasa e começa o processo. Claro que ele vai, depois que iniciar o processo, se a coisa caminhar normalmente, administrativamente, nós vamos ter um período de 90 dias para a transição da operação da Copasa para a operação do SAI. Mas isso está dentro de todas as expectativas e eu não vejo, inclusive na área da legislação, já está pronto o projeto do SAI com a Prefeitura de Capitólio. Então, nós não temos essa barreira mais. Por isso, é importante que esse processo seja urgente. Outra coisa é que nós precisamos entender que a Copasa, cada dia que ela fica em Capitólio, ela está trazendo mais prejuízo para a população. Ela não presta um serviço adequado, ela tem várias deficiências no serviço, e além de ser caro a água para o Capitólio. Só para você ter uma ideia, a Copasa leva por ano de Capitólio, só de lucro, mais de 5 milhões de reais. E esse dinheiro poderia ficar na economia local. Então, isso é muito urgente. A minha proposta de 100 dias é uma proposta para agilizar o máximo possível. Agora, se alguém vai falar, mas se a Copasa judicializar, se judicializar, aí não sabemos o que pé que vai ficar, mas a nossa intenção é resolver isso o mais rápido possível. Certo. Candidato, o senhor promete também implantar um transporte público urbano gratuito lá em Capitólio, ligando o centro aos demais bairros e também um transporte gratuito para os estudantes universitários. Certo. Diante disso, eu pergunto se o senhor já fez um estudo, ou tem uma noção da viabilidade, do impacto financeiro no orçamento lá da Prefeitura de Capitólio, se esse orçamento ele permite, ele suporta esses custos do transporte. Paulo, isso não é uma promessa não, isso é um compromisso que eu faço com a população de Capitólio. Em relação ao orçamento, ele está dentro do orçamento, o Capitólio tem um orçamento de quase 80 milhões por ano. E esses custos do ônibus vão ser muito pequenos em relação ao orçamento. Nós já temos ônibus lá na Prefeitura, já temos ônibus, então o custo novo que vai aparecer é o diesel das viagens que serão feitas no dia a dia. Portanto, isso é irrisório em relação ao custo, não vejo nenhum problema, e estamos com firmes que vamos conseguir isso rapidamente. Em relação ao transporte público urbano, o senhor pretende fazer uma licitação para contratar uma empresa ou a própria Prefeitura que vai tocar isso daí? Nesse primeiro momento será a Prefeitura. Agora, daqui para quatro anos vamos avaliar qual seria a melhor opção, mas no primeiro momento é a Prefeitura e esse ônibus será gratuito. E a questão para os universitários também, custo zero para eles, a Prefeitura bancaria tudo? Justamente. O transporte universitário, hoje a Prefeitura já paga uma grande parte, mas os universitários também pagam uma parcela mensal. Isso será eliminado e a Prefeitura vai assumir todo esse custo. A velha pergunta, mas está no orçamento? Está no orçamento. É uma questão de negociar com a empresa fornecedora do serviço, que isso está perfeitamente equacionado. Candidato, outra proposta que o senhor apresenta é manter as creches abertas no final de semana, feriado e também em férias. Sim. De que forma que o senhor vai colocar essa proposta em prática? Porque daí tem que ter questão de funcionários, essas despesas todas. Como é que o senhor vai viabilizar isso? Essa é uma boa pergunta, Edgar. A creche aberta aos fins de semana e feriado em Capitólio é uma demanda muito importante. Capitólio, como você sabe, é uma cidade turística. As mães e os pais precisam trabalhar de fim de semana. O turista vem para Capitólio no fim de semana e feriado. E a maioria das mães não tem com quem deixar as suas crianças no sábado e domingo. Eu tenho um exemplo lá no hotel que eu administro. Tem dia que camareiros não vão porque não tem com quem deixar a minha filha, é mais caro contratar uma babá. Então, essa é a parte que precisa. Agora, em relação ao orçamento, também é outra falácia dizer que isso vai comprometer o orçamento da prefeitura. Vamos precisar contratar algumas ajudantes de creche, como a cozinheira, mas também é uma despesa que cabe no orçamento. Vamos realocar algumas despesas para cobrir esse custo. E não é também em relação a todas as despesas com o pessoal da prefeitura, não representa 0,0001 do orçamento. Tá certo. Tony, no plano de governo do senhor, o senhor aceita também a criação de subprefeituras, subprefeituras em Macaúbas, no Turvo, na Ponta do Sol e também em Escarpas do Lado. Eu pergunto, como que vai funcionar esse modelo de subprefeitura e como que será implantado esse esquema? Paulo, subprefeitura é um nome bonito para o que eu vou fazer. Vai ser zeladoria para essas regiões. Zeladoria de manutenção. Então, são equipes dedicadas a cada região dessas que você mencionou. Nas Capas do Lado, na Ponta do Sol, na Vila Santa Clara e na Macaúbas. São equipes que vão cuidar da manutenção da área pública do nosso município. Inclusive, terão equipe também na cidade, nos bairros. O Capitório hoje está muito desleixado, vamos chamar assim, para não falar uma palavra muito feia, está desleixada. Então, precisamos cuidar da aparência da cidade, da limpeza. E essas equipes terão equipes dedicadas que farão isso. Entendi. Então, não vai ser indicado, por exemplo, um subprefeito, igual acontece em cidades maiores. Não, o Capitório não tem, infelizmente, ainda não tem tamanho para esse tipo de coisa. Certo. Candidato, o senhor apresenta uma ideia de descentralizar a gestão do turismo, propondo a criação de uma autarquia para o setor de turismo, para gerenciar todo o serviço prestado para a população. Como que seria esse modelo de autarquia para gerenciar o turismo? Ah, pois não. Vamos falar do turismo, que é o nosso item mais importante de Capitório hoje em dia. Como você sabe, Edgar, 70% da economia de Capitório é movimentada pelo turismo. Portanto, nós temos que ter um cuidado muito especial, claro, com todos os outros departamentos, unidades, mas turismo precisa ser muito bem cuidado. E por profissionais, se nós não criarmos uma autarquia, não teremos condições de administrar o turismo como ele merece ser administrado. Então, a nossa ideia é criar uma autarquia. Eu não estou inventando a Rodista, isso é feito em toda a cidade turística de sucesso no Brasil. Então, uma autarquia que trará um executivo, um CEO, que tenha experiência no turismo, que saiba como funciona o turismo, ele vai, a Capitória, nessa área de administração do turismo, está, eu não diria zero, mas está muito ruim, muito atrasada em relação a todos os outros destinos turísticos do Brasil. Então, precisamos ter uma pessoa com capacidade, com experiência. Se você me perguntar se já tem essa pessoa, não tem. Primeiro, temos que fazer um job description para ele, para a gente saber o que precisa para contratar essa pessoa. Essa pessoa vai cuidar da divulgação do destino capitólico, que é muito importante, vai administrar os eventos da cidade. Uma cidade turística que não tem evento, não tem turismo regular. Então, essa função é muito importante e precisa administrar o turismo, além dos eventos, dos atrativos turísticos. Então, vai ser uma administração muito importante, que isso será supervisionada pelos conselhos que existem na área do turismo. Conturo, as associações de empresários de Capitólio. Então, tudo isso será administrado por essa autarquia, que poderá, inclusive, administrar a realização de eventos na cidade. Porque hoje, a prefeitura não pode administrar eventos. Se ela for botar algum dinheiro em um evento, tem que ter portão aberto. E essa autarquia pode fazer esse tipo de serviço. Esse modelo de autarquia, a autarquia tem uma personalidade jurídica independente, separada do município. E ali, por exemplo, do ponto de vista de funcionários para trabalhar, seria concurso público. Como que esse modelo explica melhor para as pessoas? Ela tem uma vida independente da prefeitura. A questão da arrecadação. O senhor fala que 70% da arrecadação do município é proveniente de serviços do turismo. Certo. Turismo. Mas aí... Pode completar. Então, mas quando eu falo 70% da economia direta e indiretamente. Então, a receita somente do turismo, por exemplo, ISSQN, taxa de turismo, toda essa receita será administrada por essa autarquia. Isso. Seria a minha pergunta. Isso. Porque não poderia pegar esse 70% e englobar na autarquia. Não, não existe. Porque faria falta para outro serviço. Com certeza. Então, o serviço só proveniente de taxas de turismo, do serviço, seria para essa autarquia. Para essa autarquia. Para ela se sustentar e para o serviço. E mais as emendas que a gente vai trabalhar, os projetos que nós vamos levar para o Ministério do Turismo, para todos os órgãos governamentais. Tá certo, candidato. Ainda sobre o turismo, a gente, o turista que vai em Capitólio, hoje ele desfruta de um turismo náutico, passeios de lanchas, passeios 4x4, ou seja, passeios, experiências fora da área urbana de Capitólio. Porém, a cidade mesmo, a zona urbana de Capitólio, ela necessita de uma melhoria visível e grande em sua infraestrutura. Te pergunto, o que o senhor pretende fazer em relação a isso? Paulo, realmente você tocou no assunto mais importante que nós temos em Capitólio, o mais grave que nós temos em Capitólio. Para você ter uma ideia, turismo em Capitólio nós temos, como você falou, passeio de lanche, passeio de saco de cachoeira, 4x4, vai nas montanhas. E quando o turista chega em casa, à tarde ou à noite, não tem mais nada para ele fazer. Capitólio precisa investir pesado nessa área. Nós estamos atrasados pelo menos 15 anos. Então nós temos que ter, por exemplo, uma área de lazer para o Capitólio e para o turista também. Nós temos, no nosso plano de governo, remodelar a prainha lá de Capitólio, que é um local muito bonito, você conhece muito bem, Edgar, e lá nós precisamos fazer atrativo para o turista, fazer mais quiosque para atender o turista, fazer um pavilhão de evento, porque se a gente não tiver um pavilhão de evento, a gente não vai conseguir fazer evento. E tendo evento, tem onde o turista ir. Temos a outra área, que vamos construir um mini-shop para ter restaurante, bares, uma área de lazer. Então, ele precisa melhorar a aparência da cidade, que está muito feia. Precisa marbolizar a cidade. Então, essa parte do turismo é que nós precisamos trabalhar forte nele. Candidato, quando o senhor fala aí, esse mini-shopping com algumas atividades, seria ali na praia mesmo? Ou seria outra área? Não, você conhece ali aquela área, perto do Cátio, um terreno vazio? Ali onde que eram os barracões da Prefeitura. Popularmente conhecidos. O barracão, a ideia seria ali. E na praia, que eu chamo de complexo da praia, nós vamos fazer um parque infantil com roda gigante, vamos colocar uma fonte luminosa no lago para ficar uma cidade que seja bonita para o turista tirar fotografia, fazer vídeo. Precisamos fazer muito, e isso precisamos trabalhar forte. Mesmo porque a gente observa que muitas pessoas chegam a Capitólio e aquele letreiro, as pessoas ficam ali doidas para tirar foto naquele letreiro. Então, assim, é uma coisa simples, mas que chama a atenção e mostra realmente a carência de outros atrativos para que as pessoas possam se ocupar. Plenamente de acordo com você, Edgar. A cidade turística, para ser chamada de cidade turística, tem que ter alguns atrativos quando o turista chega. Hoje nós temos um problema até de entrada na cidade. O turista chega na cidade a primeira vez e ele se assusta com as condições físicas das entradas. Isso também precisa melhorar muito. Precisa ter um portal na cidade. Aliás, hoje nós temos duas entradas. Precisamos ter dois portais. Precisamos melhorar aquela, a primeira, eu chamo da uma, aquele trevo antigo. Precisamos melhorar aquela beira da represa ali. Precisamos arborizar, precisamos gramar. Precisamos fazer uma coisa que o turista sinta alegre quando chega. Sinta bem quando chegar. Agora, o senhor fala em questão de turista quando chega a Capitólio. Nós temos um problema crônico ali, que quando você chega a Capitólio, logo depois da Capitólio de Alimentos, nós temos ali a estação de tratamento de esgoto. E ali dá um mau cheiro horrível. Isso não é uma boa recepção nem mesmo para os capitolinos que vivem ali todos os dias, muito menos para o turista que chega à cidade. Como resolver isso? Bem lembrado esse caso do tratamento de esgoto. Aquilo é um caso que já foi, já está lá, não tem como mudar. Nós temos que operar melhor aquele sistema. Existe, eu já procurei saber com o especialista, aquele cheiro horrível, é possível acabar com ele. É só questão de fazer uma operação bem feita lá no tratamento de esgoto. Falando em tratamento de esgoto, não posso deixar de mencionar que aquele tratamento de esgoto, ele foi projetado no ano de 2008, 2007. A cidade não tinha metade, tinha metade dos habitantes, ou pouco mais, e não tinha muito turista. Então, aquele sistema, ele está capacitado para tratar no máximo metade do esgoto gerado em Capitólio. Nós vamos ter que, já está no meu projeto de governo, criar pequenas unidades de tratamento de esgoto nos bairros maiores, para que quando a água chegar ali já está tratada, não tenha... Isso é muito importante. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter problema com o tratamento de esgoto logo, logo. Está certo. Toninho, sobre segurança pública, o senhor propõe também no seu plano de governo a criação de uma guarda municipal. Como que será a atuação dela? Perfeito. A segurança pública é uma obrigação, é um dever do Estado. Mas sabemos que em Capitólio, já há muitos anos, lá não é possível ter o número de polícia militar, civil, que precisa para a cidade, em função do fluxo de turista, da população que aumentou. Então, nós... E a guarda municipal é uma unidade que a prefeitura pode administrar. Temos que se montar essa guarda municipal, é uma coisa nova para a Capitólio, mas várias cidades por aí já têm a guarda municipal. Então, nós vamos organizar essa guarda municipal para que ela nos ajude na segurança da cidade. Certo. Em relação ainda à segurança pública, digamos, a polícia militar lá, é possível rever o convênio que a cidade tem com a polícia militar para poder ampliar esse policiamento ostensivo lá da cidade? Olha, sempre é possível fazer tudo. Eu não tenho detalhe do convênio atual, mas o que eu escuto lá na cidade de todas as pessoas, inclusive já de pessoas que cuidam da cidade, é que não se pode fazer muita coisa em função do que quem define isso é o governo estadual. Mas, com certeza, vamos trabalhar nesse sentido também. Candidato, vamos falar de mobilidade urbana. Em algumas épocas do ano, o Capitólio recebe muitos turistas, aumentando significativamente o número de veículos que circulam na cidade, principalmente na rua ali, doutora Verente Queiroz, o principal meio de acesso ali para Escarpas do Lago e outros bairros. Do ponto de vista de mobilidade urbana, como o senhor pretende melhorar essa mobilidade e preparar a cidade para o futuro? E, quando falamos de mobilidade urbana, temos que pensar também no pedestre e também na pessoa com deficiência. Sim, com certeza, Edgar. Esse é um assunto que me preocupa. Capitólio cresceu muito em termos de trânsito, em termos de população, e nós não temos um trabalho técnico profissional na área do trânsito. O que precisa lá em Capitólio? Precisa trazer uma empresa, um engenheiro especializado, para ele nos dar uma diretriz do que seria feito no trânsito. O que é Capitólio hoje é a cidade das lombadas. Então, a gente não sei se aquelas lombadas estão certas, se estão erradas. Eu não sou especialista em trânsito. Então, nós vamos trazer uma empresa de engenharia de trânsito para definir o que precisa ser feito no trânsito. E na área de pedestre é a mesma coisa, Júlio. Quando você vai... O estacionamento, por exemplo, lá em Capitólio já está um caos o estacionamento. Então, quando você vai falar do carro, do trânsito, você também tem que trabalhar a parte de pedestre, inclusive dos cadeirantes, que em Capitólio tem poste no meio do passeio. Se você olhar lá em Capitólio, em alguns lugares, você encontra um poste fincado no meio do passeio. Isso não é possível para um cadeirante. Então, nessa área, nós estamos muito atrasados e eu espero poder fazer muita coisa, adiantar esse processo. Não é um processo simples, mas alguma coisa tem que ser feita com urgência agora. Fazer um estudo de engenharia de trânsito e também dos pedestres. Alguns passeios precisam ser melhorados. Muita coisa precisa ser feita. Então, isso está no meu radar. Está certo. Toninho, em relação ao seu plano de governo também, você propõe a criação de um plano de desenvolvimento estratégico sustentável para a cidade de Capitólio, estabelecendo metas a curto, médio e longo prazo, propondo soluções para uma gestão pública eficiente. Eu te pergunto quais serão essas metas, como que é esse plano seu de desenvolvimento sustentável? Esse é um plano importante que precisa ser feito aos poucos. Não dá para você falar, vou fazer aqui, vou fazer um polo industrial, vou fazer um monte de coisa. Não, isso tem que ser feito com organização, tem que pensar qual é o destino, o que o Capitólio quer nessa área. Precisa ter uma conversa com o pessoal das associações comerciais e industriais, a da ACIAC, lá em Capitólio, a ASCATUR. Então, temos que fazer isso a seis mãos, vamos falar. Temos que fazer uma reunião e ver qual é o objetivo de Capitólio, o que o Capitólio pensa para Capitólio daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. O candidato, no seu plano de governo, tem uma medida lá que chama a atenção. O senhor propõe em fazer um novo projeto ali na Praça da Matriz, no sentido de resgatar a estrutura que era da antiga praça. É viável fazer isso nesse momento? Olha, Edgar, isso é um sonho que eu tenho. Eu não sei se você lembra da Praça Antiga. Eu lembro. Era muito bonita, era uma praça muito mais agradável. Até a igreja ficava mais bonita. Só que isso é viável? É. O problema são as prioridades. Eu não posso, Capitólio no estado que está hoje, eu começo a mudar a praça. Isso não faz nenhum sentido. Só que é viável? Certeza é. Não é uma coisa fora do normal em termos de custo. Eu gostaria muito de poder fazer isso, mas, realmente, ela não é a prioridade número um do nosso governo nos primeiros anos. Mas é uma coisa que está no meu radar e eu gostaria muito de poder fazer. Mas, se o senhor for fazer uma medida dessa, chegou a hora do senhor tomar essa decisão, o senhor ouviria a população primeiro? Ah, com certeza. Isso é o tipo do projeto que tem que ser feito uma audiência pública, ouvir a população. Eu posso dizer para você, até antecipando, com as pessoas que eu já conversei, eles adoraram essa ideia. Só que é uma energia muito grande para fazer aquilo lá, para gastar lá. E nós temos coisas muito mais urgentes. Infelizmente. Gostaria que as coisas estivessem mais adiantadas para a gente poder gastar energia nesse tipo de coisa, para Capitólio. Tá certo. Toninho, um minuto e cinquenta para o fim da nossa entrevista. O tempo agora, o espaço aberto para as suas considerações finais, para você falar direto com o seu eleitor. Ok. Obrigado, Paulo. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que estou muito preocupado com o rumo da campanha que nós estamos tendo em Capitólio. Ok. O rumo da campanha que estamos em Capitólio. Hoje, eu queria falar sobre as pesquisas. Os meus adversários, eles estão usando subterfúgios. Eu considero de baixo nível. E, portanto, eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é com o Capitólio e com os eleitores. A minha preocupação é mostrar o meu plano de governo, aquilo que eu posso fazer, e andar e visitar os eleitores para que mostram o nosso plano de governo. E eu estou sentindo uma receptividade muito boa com os eleitores. Isso me anima e me faz mais trabalhar forte para que a gente chegue no dia 6 de outubro, vitorioso. O que me interessa, a pesquisa que me interessa, eu quero dizer para os meus concorrentes, é o dia 6 de outubro, às 5 horas da tarde. Essa é a pesquisa que me interessa. E eu quero pedir aos nossos eleitores que dêem um pote de confiança para Maçareco e Lucas, votando 10, é planejamento na cabeça e capitólio no coração. Eu queria agradecer, muito obrigado a vocês pela oportunidade e desculpe qualquer coisa. Está certo, candidato? Muito obrigado pela aceitação do convite. Desejamos sucesso ao senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo.